Que porra que aconteceu aqui, velho? Ixi, mano... Caralho... Nossa, amigos... Bati uma feijoadinha aqui no Voice... E agora vamos iniciar o vídeo assim, né? Com preguiça... Meu Deus... Assistindo um jogão ali na tela... Acabei de comer aqui uma feijoada pesada... Deixei a couve aqui porque... Não tô tão fitness assim, né? Pra quem não sabe, fica aqui na Santa Cecília... Uma feijoada vegan, né? Bem bacana, bem gostosa, bem maravilhosa... É isso, mano... Iniciando mais um vídeo aí, hein? E é nóis... Tchim, tchim... Saúde! Falou, obrigado, amigão... Até mais... Amém... Só isso, mano... Bati um rangão aqui que... Cê é louco... Comi que fiquei triste, né? Liga a lâmpada aqui que é importante... Já tá de noite, né? A luzinha aqui tá, ó... Naquele modelo, Zé... Naquele modelo, né? Você usa sempre, Bis? Não... Primeira vez que eu tô usando esse guidãozinho aqui... Né? Primeira não... Segundo, já é o segundo vídeo que eu tô fazendo... E... E é isso, vai dar muito certo... Aqui é a parte de baixo do minhocão... Tá bom? Então... Basicamente... Próximo à Rua Angélica... Porra, onde fica o Góis? Próximo à Rua Angélica, né? A Rua Angélica com o que, Bis? Com o minhocão... Tá ligado? Eu não sei exatamente... Como é que é... Marechal Deodoro... Eita, o farol abriu, mulesque... E agora, pai? Que agora... Ai, eu vou descer aqui, ó... E faço oia da vida sem você... Aí, essa prazinha aqui... Fica um monte de galera... Não sei se é todo mundo em situação de rua, né? Mas tem muita gente que não tem casa, né? Vou dar em... Bota um blur aí na... Na parada, editor... E aí aqui rolou umas doações e pá... Aquelas coisas, né, mano? Tipo, comida... Rola... Agasalho, né? Vestimentos... E tudo mais... Caça Marechal... E assim, mano... Vou te falar... Vou te falar, amigo... Às vezes eu acho que eu mesmo, mano... Sou um personagem, cara... É... Vou te falar que, cara... É da hora fazer uma doação, tá ligado? Você tem uma parada aí... Tipo, eu... Antigamente tinha umas camisetas lá que eu falava... Não... Essas daí eu vou usar... Mano, família... Vou trocar a mão aqui... Vou trocar a mão porque... Alô, galera da oficina que manja de freio hidráulico... Chama o bici na DM aí... Vamos fazer um... Um projetinho, Ferlas... O que acontece? Eu inverti os guidão aqui, né, mano? E aí o freio de trás... Ficou meio fraco, mano... Meio assim, falhando, né? E eu não manjo de freio... Fixeiro... Falar de... Freio hidráulico... Aonde? Na onde, bicho? Então aí eu... Meio que alterei... Aí, família... Um dos vídeos que eu... Na pandemia... Eu vim fazer um delivery aqui nesse prédio, mano... O cara pediu um McDonald's... É... A gente já fez vários deliveries aí... No decorrer da... Jornada... Opa, amigão... Dona Maria... Então é isso... Eu tô seguindo aqui nessa ruazinha... Pô, bicho... Você tem que fazer uma jornada, tá ligado, meu? Botar aí o que... O nome das ruas... É... As paradas que você curte andar... Mano, mas eu não... Poxa... Eu também queria fazer isso... Mas é muito trabalhoso, né, mano? Opa... E aí é isso... Eu acho que é... Rua Palmeiras... Aqui é a Rua Palmeiras... Rua Palmeiras... Que vai dar onde? Exatamente na estação... Santa Ceciles... Nossa... Esse guinãozinho tá lindo... Fala que não... Se vocês falarem que não tá... O Seu Zé... Seu Zé... Ai... Meu Deus... Vocês vão te falar... Opa... O ralinho... O ralinho... Então aqui rolou uma feira... Aos domingos... É... Rola uma feira aqui... É até meio... Pericroso... Pericroso... Passar aqui... Por causa das caixas... Manja? As caixas de feira... Então tem muito preguinho e tal... Aqui atrás não tem tanto... Porque aqui fica o pastel, né? Mas é isso... Então... Aqui é o meu cão... Vou subir ele ali... Né? Deixa eu ver se eu consigo... Fazer um esqueminha aqui... Mudar... Segurar a GoPro com a boca... Fazer um barulhinho estranho... Mas... Mudar a marcha... Aqui ó... Ei... Caralho... Vou usar o viado... Ui... Puta que ralinho... Que porra que aconteceu aqui, mano? Ixi, mano... Caralho... Aí ó... Ao vivo... Peraí... Deixa eu ver o que aconteceu aqui nessa merda... Parece que o câmbio entrou na roda... Putz... E agora, irmão? Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui... Nossa, bichotes... Entrou logo uma sacola dentro do câmbio, mano... E aí aparentemente... Olha... Que visão, hein? Aparentemente parece que entortou o câmbio... É isso... Alô pessoal da oficina... Tô chamando aí já... Já chamei de... Tudo qualquer jeito... Arrumar o freio... Arrumar o câmbio... Projetinho, né? Nossa... Tô só preguiça, irmão... Depois da feijoadinha... O que que eu posso fazer? Descansarem, né? Arrumar o câmbio... Arrumar o câmbio... Olá gatinho... Então é isso... Aqui é o minhocão de sempre, né? Que todos conhecem... Eu nem ia vir por aqui... Mas aqui estou... Caramba, cansei, irmão... Vou sentar ali no banquinho ali pra... Apreciar aquela leve feijoada, mano... E ver qual que é desse... Desse câmbio aqui, né? E aí? Já faltam... E eu já tinha mostrado, né? Que tinha o... Xadrezinho... Já tinha o... Xadrezidama... É legal, pô... Assim... Passa tempo... Né? E hoje está um dia meio que... Basicamente paulistano... Fez sol... Fez frio... Choveu... Tá vendo que o chão está um pouco úmido assim? Nossa esse... Me encanta... Me encanta esse guidão... Me encanta... Como se chama guidão aí... Outras línguas? Pessoal de... Alô, pessoal de Portugal... Alô, pessoal do Merrigo... O pessoal assiste a gente, gente... Psiu, 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 psiu... E aí? Olha ela... Dando logo um rasante... Então é isso... Videozinhos ultimamente como? Tranquilo e calmo... Esse aqui... É pra quem quer andar de bike... Pra quem quer sair de bike... Pra quem quer comprar numa bike... É isso, amigos, olha... Olha pra mim... O que eu estou ia fazer... Pedalando... Tranquilo e calmo... Tá ligado? Tá ligado? Sem nenhuma... Sem nenhuma regra... Assim, né? Só vou, mano... E a bike é isso... O bacana da bike, né? É mostrar que você é dono de si... Você pode ir pra onde você quiser... Né? E por os seus limites... Olha que grafitinho maneiro, mano... Vou tirar uma fotinho aqui... Vamos ver como... Como é que você faz seu conteúdo dos bis? Assim, ó... Eu sempre prezo... Se vocês me seguem no Insta... Bota o Instagram aí na tela... Né? Vou fazer um workshop... Então basicamente eu pego... Tá ligado? Para a minha bike... Uma paisagem que seja maneira... Né? Que nem essa aqui... Eu achei... Iradaça... E aí eu pego meu celular... Né? E bato a foto... Só isso, bis? É... Tá ligado? E aí tem algumas ferramentas... Você pode baixar alguns aplicativos aí... Da sua loja de aplicativos... Eu gosto muito desse aqui... Que se chama... Rouge... H-U... J-I... Ó... Deixa eu ver se tá aparecendo... Tá, né? Então... Ele... Meio que mete um jogo de luz... Automático no... No bagulho... Passou um galera aqui, mano... Quase arrancou minha brusa... Minha brusinha... Então é isso, mano... Vou tirar a última foto aqui... Que vai dar muito certo... Certo? Vamos seguindo, mano... Aqui é o comecinho do meu alcão... Vou andar um pouco, mano... Que eu comi ali uma... Uma feijoadinha, cara... Tô bem cansado... Na verdade é o certo mesmo... Era eu sentar aqui... E desfrutar do meu chocolate que eu comprei... Né? Olha esse AP, família... Olha a distância que é... Da ponte... Aqui deve passar uns... Um milhão de carro por dia... Do... Da ponte aqui, ó... A distância... Olha o barulho que é, olha... Olha os ruídos... Se liga... Agora imagina tu morar aqui, mano... Pode ser que o barulho... Você pode ir, mano... Pagar e comprar, né? Você mete aí umas janelinhas... Tá vendo a janelinha branca ali, ó? Anti ruído e tal... Mas e a poeira? O bicho é dono de casa... Então eu já penso, mano... Vou ter que limpar isso aí todo dia... Passar um pano úmido... Como é que eu vou fazer pra manter minha casa limpa? Hã? Só sei que o bagulho é louco... Nossa, eu vou dar uma descansadinha aqui, mano... Me leva mal, não... Se esse vídeo não for um dos melhores... Sempre é, né? A gente bate um papo... Mas o que me deixaria muito mais feliz... Era aquele comment, né, pai? Porra, deixa aquele comentário... Deixa aquele like... Você que chegou agora... Muito bem-vindo... Olha só... Temos uma playlist aí... Que se chama Maratona Bice... Então você pode acompanhar diversos, diversos vídeos... Que a gente já tem feito... Durante esses alguns anos aí... Se eu não me engano, são três anos que a gente tá nessa saga... Né? Olha o que eu tenho aqui na minha bolsa... Ai, vou comer não, tá? Então é isso... Certo? Eu vou ir pra casa, mano... Tá um climinha meio... Meio frio... Meio pá... E... Ô, minhocão... Aqui é o começo... Não sei... Ali é a Praça Roosevelt... Tá ligado? Ali é a Avenida Consolação... Que vai até a Paulista... E se você seguir reto aqui... Você vai saindo... Olha a nossa amiga Tereza aí... Olha ela... Manda um beijo para os seus fãs... E agora ela tá de bike, viu gente? Tudo bom? Tudo bem? Ela falou assim... Me chamem para andar na rua... Mas ela já tá super expert já... Pensei que ela ia falar... Não, eu não sei andar... Ela desceu empinando aqui, né? Mas é isso... Eu volto já... Olha que maneiro... Pô, aqui nesse prédio azul aqui... Não sei se alguém gosta de humor aí... É o clube do Mioca, mano... Uma vez eu trombei o Patrick Maia, né? Tem gente que gosta... Tem gente que não gosta... E aí ele conhece nós, né, mano? Conhece a bicicleta... Ele tem uma fixa também, né? Marca ele aí... Fala... Porra, o bicicleta falou de você aí, meu... Cê é louco... Vou ir lá fazer um textinho de stand-up... Eu tenho... Eu tenho assim, né? Tinha, né? Uns textinho lá em casa, lá... Já fui melhor nisso... Então, quando eu falo pra vocês de começo, meio e fim... É aqui, ó... Então, não sei se aqui é os começos e se aqui é o fim... Então... É isso... Aqui você entra, faz um zigue-zague, ó... Vrau... 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 Eita, quase... Bastinha na rampa, ó... Fofocando, com certeza... O carro na rampa... Eu vou passar aqui... Tô nem aí... Eles que me respeitem... Que não tem farol aqui... Ó, sabe isso? Como você é radicone, meu... Aqui não tem farol, cara... Há anos... Mas eu acho que a ideia aqui, ó... Era fazer uma passarela... Olha só... Alô, prefeito, governadores e pessoas responsáveis... Vamos fazer uma passarela dali... Até a Roosevelt aqui... Essa ligação... Olha só... O trânsito... Humano... Seria muito maior... Né? Que a gente sairia desse... Parol... Semáforo... Sinaleira... Que tem na cidade... Pra tudo e qualquer lado... E agilizaria... Olha que lindo... E agilizaria... O nosso percurso... Opa! Ó... Praia... Olha aí... Chama os malucos de Caissara... Não... Craóia... Esse tá na... Na velo, filho... É... Eu acho que... Aconteceu alguma parada aí... Bom... É nóis, família... Esse vídeozinho tá bem calado, né? Mas é porque falaram que eu falo demais... E aí, então, é assim que fica o vídeo, ó... Caladozinho... Ha, ha, ha... Bom... E eu vou ficando por aqui... Com esse vídeozinho... Bem... Mais ou menos, talvez... Mas bem agradável... Eu curti pra caramba... Amo fazer vídeo para vocês... Opa! E andar com uma mão aqui é sinistro, irmão... Mesmo a gente com freio, né? Mas é sobre... Certo? Fiquem na paz... Bebam água... Respeitem seus pais... E sejam felizes... Educados... Fazam concurso, né? E é sobre... Tá bem? Um forte... Um excelente... Abraço... Deixa o like... E um comentáriozinho aí... Pra render, né, pai? Na humildade... Na humildade mesmo, vai? Tchau! Música... 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 Obrigado.